Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira 21 de dezembro e a partir de agora você confere os destaques desta manhã do VIP Social e as principais notícias da região. Começa agora o primeiro clique. Foi entregue oficialmente o novo caminhão que vai reforçar a frota de viaturas do Corpo de Bombeiros de Tijucas. Durante a solenidade prestigiada por inúmeras autoridades, houve ainda a cerimônia de formatura dos alunos do curso avançado de atendimento de emergências. O evento contou com a presença do capitão Monbele, de soldados de Tijucas e São João Batista e também do comandante da Polícia Militar, Eduardo Silva. Além deles, tiveram também o comandante de Balneário Camboriú, Major César e o coronel, tenente-coronel de Santa Catarina, Marcos de Oliveira. Após a entrega das chaves, todos acompanharam as homenagens e distribuição dos certificados. Mas já que estamos falando de bombeiros, uma equipe de Itapema trabalha há 11 dias juntamente com a equipe de uma prefeitura e órgãos ambientais para conter uma fumaça que está saindo dentro do solo de um morro no bairro Morretes. Além disso, ela está se espalhando por toda a cidade e com ela o mau cheiro do resíduo, denominado trufa, que nada mais é fogo e materiais de vegetação. Como a fumaça fina brota da terra, os soldados estão abrindo valas para conter o problema, que deve continuar nos próximos dias. Começa hoje a temporada de verão nas praias litorâneas e também o grande feriadão de Natal. E com ele, vem os congestionamentos e muito estresse nas rodovias. O movimento nesta sexta-feira deve ser intenso, principalmente no período das 6 horas da tarde. A BR-101 será monitorada pela Polícia Rodoviária Federal e a SC-411 começa hoje a operação rodovida, feita também pela Polícia Militar Rodoviária Estadual. Mas por falar em trânsito, mais uma pessoa perdeu a vida na SC-411. Este acidente fatal aconteceu em frente ao pontão do calçado em São João Batista, onde houve uma colisão entre dois carros. Duas pessoas também ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital. Daqui a pouco você confere essa matéria completa na nossa página. E você fica agora com o nosso informe publicitário com a Caíto Colchões e Cia. Estamos aqui na Caíto Colchões e Cia com mais uma novidade para você. É isso mesmo, estamos com essa linda cama, pocket black, de 1,38 por apenas 12 vezes de 179. 12 vezes sem juros e sem entrada. Também temos essa cabeceira imperial de 1,38 por apenas 12 vezes de 41. É isso mesmo, gente. Venha conferir e aproveitar mais essa novidade da Caíto Colchões e Cia. O nosso endereço é Rua 13 de Novembro, número 162, Centro de Tijucas. Nosso telefone para contato é o 48 3263-6007. 3263-6007. Venham, gente, aproveitam e venham conferir mais essa novidade Caíto Colchões e Cia. Estamos de volta com o Primeiro Clique. E morreu em Tijucas uma das mulheres mais velhas do município. Dona Aurora, com 107 anos, moradora do bairro sul do Rio, morreu na tarde de quinta-feira. Essa matéria completa contendo a história desta mulher, você confere daqui a pouco na nossa página. E vamos agora aos destaques policiais da região. Duas pessoas foram detidas em Tijucas pela polícia militar após uma perseguição policial na BR-101. A dupla foi presa depois que tinha roubado um veículo no centro de Tijucas e foi flagrada pelas câmeras de vídeo monitoramento. Eles foram detidos em flagrante e conduzidos para a delegacia. E o sistema de vídeo monitoramento vem trazendo muitos resultados para os policiais. E por conta disso, outros órgãos estão aderindo a esse sistema. E um deles foi o presídio regional de Tijucas, que inaugurou nesta semana a sua sala de monitoramento. Várias câmeras foram instaladas na unidade a fim de monitorar os presos e também promover ainda mais uma segurança para os agentes. Essa matéria completa também você confere na nossa página. E com esta notícia, encerramos a edição desta sexta-feira do Primeiro Clique. Outras informações você confere no vipsocial.com.br. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Nós voltamos a partir de segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Tenham todos um bom dia e até lá. Tchau!